Unindo conforto e praticidade, nossos arquitetos e engenheiros criaram uma residência que se encaixa em qualquer ambiente e se adapta a todos os estilos de família. Com a finalidade de ser facilmente construída em qualquer local, o projeto traz uma garagem fechada, resultando em uma maior segurança. A paleta de cores claras faz com que a fachada se encaixe em qualquer estilo de residente. Cada detalhe foi pensado com muito cuidado para se harmonizar entre si. Para aproveitar ao máximo o terreno 5x20, essa casa contém dois pavimentos. O primeiro é mais voltado para a área social, entretanto também possui uma suíte nos fundos. Já o segundo conta com outras duas suítes, sendo mais reservado para a comodidade dos moradores. Entrando na residência, nos deparamos com a sala de TV. Aqui, tudo foi posicionado da melhor forma para não atrapalhar a circulação. E o nicho é ideal para contribuir com a decoração. A paleta de cores claras transmite uma sensação de tranquilidade. A sala de jantar é integrada à sala de TV, o que resulta em uma maior amplitude dos ambientes. Neste cômodo, o aproveitamento do espaço foi feito de forma inteligente, resultando em uma sala de jantar excêntrica e contemporânea. Pensada para ser prática no cotidiano, a cozinha contém espaço e armário suficientes para mantê-la organizada. Além disso, a bancada em L se torna perfeita para o preparo das refeições. Tendo acesso pela cozinha e pela área externa, a lavanderia encontra-se em um ponto discreto. Os armários e bancada foram pensados para facilitar as tarefas diárias. Para atender a parte social da casa, o lavabo tem um design contemporâneo e predominância de cores escuras. Além de um espelho circular, que torna todo o conjunto bastante luxuoso. Situada mais para o fundo e sendo mais reservada, encontramos a suíte 1. Ela foi projetada para pessoas com dificuldade de locomoção ou que preferem não subir as escadas. E até mesmo para hospedar visitas. O banheiro 1 tem o tamanho ideal e uma decoração mais escura, tornando-o mais requintado. As prateleiras e nichos auxiliam na organização. Passando para o segundo pavimento, encontramos duas suítes. A primeira conta com cores e revestimentos que tornam o local aconchegante. E os móveis foram posicionados da melhor forma para a comodidade dos moradores. Além disso, há um pequeno hall que a deixa mais reservada. O banheiro 2 dispõe de uma ampla bancada, ótima para servir de apoio a objetos de bastante uso no cotidiano. Os revestimentos e nicho contribuem com todo o design. Espaço e requinte é o que definem a suíte master. Além dos revestimentos e detalhes em dourado, que a tornam luxuosa, ela contém uma sacada que valoriza o quarto e auxilia na iluminação e ventilação natural do ambiente. O closet do casal segue o mesmo padrão da suíte. Ele possui divisões ideais para manter a praticidade e organização em dia. O banho master tem um design que agrada qualquer pessoa. Os tons escuros, em contraste com os revestimentos em madeira, o tornam elegante. Os nichos têm a função de manter o local organizado e servir de apoio para objetos decorativos. Mais uma vez, criamos um projeto onde tudo foi pensado nos mínimos detalhes para atender e se adaptar ao seu estilo de vida. Foi inteiramente detalhado e analisado para transmitir aconchego e conforto. Nossos arquitetos e engenheiros mais uma vez se empenharam para produzir o seu sonho, a sua realização e o seu lar ideal.